Olá, caros amigos e amigas da Faculdade Trilógica QP Pacheco. Hoje vamos tratar do assunto de como lidar com os bloqueios no aprendizado. Meu nome é Sari, sou da Finlândia, professora na Faculdade Trilógica na Millennium faz mais de 20 anos. E aqui comigo nós temos... Olá, Richard. Eu sou o Richard, canadense. Sabe que eu estou quase aqui, quase 19 anos, Sari, agora. Uau, faz tempo. Eu estou quase brasileiro. Uma vez eu estava andando na rua com algumas pessoas vendendo coisas. E o homem disse para mim, hey man, how's it going, em inglês. Eu disse, mas como você sabe? Eu estou falando em inglês. Ele disse, está escrito aqui, gringo. Então, eu estou tentando de ser brasileiro e gosto muito daqui. Agora a gente vai falar sobre esses bloqueios de aprendizado. Nossa Senhora, uma área tão rica para descobrir. E no seu dia a dia você lida muito com isso, junto com os alunos, ensina isso para eles. Isso mesmo. O que eu noto? Muitas pessoas, elas vêm para as aulas com muitas exigências. Muitas exigências internas. Precisa ser perfeito, precisa falar exatamente o correto. E nesse caso, é um bloqueio enorme nas pessoas. Não é a única coisa que causa, obviamente. Mas uma das coisas que bloqueia é essa expectativa que a gente tem fora da realidade. Então, a gente está lutando com uma imagem de nós que pode ser irreal, fora da realidade. E atrapalha muito esse tipo de demanda que a gente tem por dentro. Então, uma das coisas que a gente vai tratar é essa questão das exigências internas, que todos nós temos. Então, bem-vindo. Esse assunto, eu acho, a Sari estava lidando com esse curso de desenvolvimento, foi o assunto da TCC dela também, durante o curso de Psicosócio e Patologia, trabalho de Norberto Kepi. Essa área está tão rica, porque se você trata isso, uma vez entender o que está atrás disso, você vai ter passos para resolver isso em todas as áreas da sua vida. Então, é uma coisa muito agradável e importante até. E a metodologia que nós utilizamos é da trilogia analítica, que é uma ciência criada por Dr. Norberto Kepi. Ele é psicanalista, filósofo, exerce muitas atividades, muita inovação, e uma das suas inovações é o método psicolinguístico trilógico aplicado na Escola de Línguas Millennium, que hoje é o centro de línguas da Faculdade Trilógica. E dentro desse método, então, os professores são treinados também para ajudar os alunos a lidarem com os bloqueios. Trilogia analítica é uma unificação da teologia, da filosofia e da ciência. E, melhor que ninguém, para explicar seu método, eu escolhi aqui um vídeo do Dr. Kepi. Embora bastante antigo esse vídeo, mas explica bem como que seria esse aspecto do aprendizado na sua visão. Ele foi feito em 1997, em uma entrevista na televisão Rede Vida. Então, vamos assistir agora a esse vídeo. O indivíduo tem a questão da emoção e outra questão da inteligência. Então, ele primeiro tem que analisar a sua vida emocional. E aí entra o fator de psicoterapia. E se ele conseguir analisar as emoções, ele também vai ter uma vida intelectual. A mesma coisa no aprendizado da língua e na saúde. Se o indivíduo não tiver uma vida emocional normal, se ele não tiver uma vida emocional regularizada, ele nem vai conseguir pensar. Então, o que eu quero dizer, Dr. Sebastião, é essa questão muito importante. A questão do aprendizado de língua ou de qualquer outro setor da vida, é que o indivíduo precisa ver a parte emocional. Então, nós fundamos essa escola baseado nesse trabalho que nós tivemos. Não só aqui no Hospital das Clínicas, e também no consultório, mas nós trabalhamos em Nova Iorque, trabalhamos em Londres, em Paris, e também um pouco na Itália e em Portugal. E foi o mesmo processo. À medida que o indivíduo ia percebendo seus distúrbios emocionais, a inteligência vai funcionando melhor. E ele vai abrindo os horizontes. Então, para aprender a língua, não adianta aprender a gramática. Quer dizer que a lei da língua se faz, pratica a psicoterapia? Então, isso é muito importante, porque na escola, os nossos professores tiveram também psicoterapia, e alguns são até psicanalistas. Então, o aluno entra lá, aprende, vamos dizer, o inglês, e também faz o processo de psicoterapia. Quer dizer, tem um benefício duplo. Então... Ele tinha tanto entusiasmo nesse período, não é? É. Tanto entusiasmo para as descobertas dele, que ele estava aplicando em todas as áreas. Então, ele tinha, o Dr. Kepi, tinha um entusiasmo muito de como aplicar ciência, descobertas científicas dele, dentro de todas as áreas. É uma das áreas mais importantes, a área da educação. Então, a ciência com muitas aplicações práticas, e se prestaram atenção que ele falou, que eu acho mais importante, no aprendizado, é que, na medida que a pessoa eleva o nível psíquica, ela também consegue aprender mais, consegue se comunicar melhor, tem um desenvolvimento como um todo. Então, por isso, esse triângulo, não é? Teologia, filosofia, ciência, porque os nossos problemas da língua, qualquer coisa, não são coisas técnicas só. A gente precisa tratar essas coisas técnicas. Mas os problemas do bloqueio estão muito mais por dentro. Muito mais. Então, Richard, o que você diria que é o bloqueio? Um bloqueio. Uma grande resistência de lidar com o que está real. E você já teve algum bloqueio no seu processo de aprendizado? Alguém? Ele pode falar em nosso chat. Pode. Isso. Fiz a pergunta para você, mas podem colocar no chat se alguém percebeu que teve um bloqueio em alguma fase da vida, em um estudo. Bom dia, Roxson. Bom dia, Paulo. Tem muitas pessoas aqui dizendo bom dia. Muito bom. Se vocês têm alguns bloqueios ou vocês notaram algum bloqueio em seu aprendizado, em alguma área em sua vida no passado? Eu achei muito difícil de aprender a falar português. Eu era muito tímida. Aí eu chorava. Porque eu não aprendia. Não queria falar. A mesma coisa aconteceu comigo. Eu não chorava. mas eu lembro batendo a mesa algumas vezes. Uma coisa que eu notei com o meu aprendizado em português que eu tinha muitas expectativas, como eu falei no começo. Sendo locutor e ator em inglês, eu tinha um nível muito alto. Eu tinha muitas expectativas de mim mesmo. Então, entrando com português, eu estava, na realidade, um pouco mais baixo. Ou vamos dizer, muito mais baixo. E foi muito difícil de lidar com essa diferença entre a minha expectativa e a realidade das minhas dificuldades. Então, essa diferença causa um estresse enorme. E esse estresse, a gente tem dois respostas para esse estresse. A gente luta ou a gente foge. Então, eu fugiu. Eu fugiu. Eu resisti. Eu tenho muita resistência, muita dificuldade. Eu não quis ser embaraçado. Tudo isso foi uma forma de fugir da realidade. Então, causa um bloqueio enorme. Demorou para superar isso também. E bloqueio pode ser em vários sentidos. No Brasil, tem esse vestibular que tem que fazer. Às vezes, as pessoas sabem. o assunto, mas na hora da prova se bloqueia e não consegue realizar a prova. Ou uma entrevista de trabalho, ou uma conversa até na empresa. Mesmo que a pessoa tenha os conhecimentos, ela pode ter um bloqueio na hora de compartilhar, na hora de expressar, inclusive o aprendizado que ela já conseguiu adquirir. Está falando aqui sobre isso. Bloqueios de falar línguas. Quando a gente precisa falar, por isso a gente fala de falar uma segunda língua em uma última fronteira. Muitos alunos chegam e dizem eu posso ler, eu ouvi razoavelmente bem, eu posso escrever algumas coisas, mas para falar, quando você coloca na ação, no falo, você precisa lidar com todas essas dificuldades. é isso que causa bloqueio. A gente não quer lidar com esse embarassment, essa falta de entendimento, erros, etc., etc. A gente não quer lidar com isso. O nosso problema está aí. Então, Richard, eu queria que a gente entrasse agora mais profundo na definição do ser humano. Como que, para entender o bloqueio, nós temos que entender como é o ser humano e o que acontece. E aqui eu tenho um esquema onde o ser humano na essência, como mostra o Dr. Kepler, tem o bem, o belo e o verdadeiro. Querendo dizer que todo mundo pode aprender. Aprender inglês, aprender dirigir um carro, aprender geofísica, pode sim aprender. porque todo mundo tem muitas qualidades. Todo mundo tem inteligência. Todo mundo tem possibilidade intelectual, capacidade intelectual e muito mais o bem que a gente está colocando na prática muitas vezes. Isso porque tem essa questão patológica que é essa negação, essa atitude de distorcer ou mentir a negar as qualidades que temos. Então, nessa questão nós temos até o mania que é uma mania de muita grandeza, megalomania, pessoa não quer se ver como ela é ser humilde. Uma das coisas que a gente nota no ensino, na sala de aula que pessoa muito arrogante dificilmente consegue aprender porque vai se colocar tão acima do assunto do professor que não tem como está entendendo o assunto. Até mesmo a origem etomológica, a arrogância aprendi com o professor de português, com José Ortiz, que disse não pedir, não perguntar. Porque em português rogar quer dizer pedir. Interessante. E a quer dizer não, como a normal, a rogar. Então, a pessoa que não pede nada, não pergunta nada, não vai facilmente também aprender. Isso é muito interessante. Você pensa sobre essa questão de rejeição do aprendizado. Muitos de nós pensam que nosso problema é uma coisa do vocabulário, o conhecimento sobre o assunto. Muito pouco no mundo você vai encontrar essa ideia que o ser humano tem uma essência boa, tem coisas por dentro, mas tem um bloqueio por causa dessa camada, vamos dizer, da patologia que a gente monte, a gente elabora em nossas vidas. A gente não começa com essas coisas, a gente elabora com o tempo. Então, eu, por exemplo, em minha língua, chegando nesse nível, eu não quis entrar em contato com o começando em português. Então, foi essa resistência, vamos dizer, de descer e entrar em contato com a língua do português que me demorou de aprender. Foi um bloqueio por causa de uma atitude que eu tinha. e até admitir que a gente não sabe, que é necessário o pessoal admitir que não sabe para poder aprender. Se ela acha que sabe tudo, não tem nada mais para aprender. Nota a diferença entre precisa aprender ou precisa tratar coisas que atrapalham nosso aprendizado. É muito diferente. É muito diferente porque geralmente a gente pensa que quer aprender, mas na psicopatologia trilógica a gente aprende o contrário, começa a perceber que a gente não quer aprender, o aluno não quer aprender e o professor também não quer ensinar e vai ter que lidar com isso. Isso é um ponto de partida para um bom resultado. Porque dentro dessa esquema que eu coloquei aqui para vocês tem também a máscara. Então é o fingimento, o artificial, o que não existe. e o processo terapêutico ele parte aí quando a gente tem contato com a parte patológica, com esses problemas que comentamos e com essa essência boa, bela e verdadeira. Então, baseado nisso, o que é o bloqueio? O bloqueio, resumidamente, é uma atitude contra o bem. Então, a pessoa está resistindo um bem na vida dela. O aprendizado é um bem, uma conscientização é um bem, mas nós, por nossa inversão, resistimos ao que é bom. Também, porque esse bem vai nos mostrar as nossas falhas. a medida que a gente aprende, a gente começa a ver nossa incompetência que não sabe. E nessa hora, o aluno sente mal, ela acha que está piorando. e não que justamente nessa fase ela está melhorando, ela já está entrando em contato com as resistências que assim podem ser tratadas. E esse é o ponto onde a pessoa quer desistir do aprendizado, do curso, da escola. Não é no momento que ela não está aprendendo. É no momento que ela está dando os passos para avançar no aprendizado dela porque ela confunde ver com ser. se eu vejo a dificuldade, então eu tenho. Se não vejo, não tenho. Nota que ela está falando, a Sarah está falando muito bem sobre essa questão de tratando os problemas por dentro. A gente não está piorando alguma coisa, a gente está melhorando por causa desse contato com nossas dificuldades. Se você não tem esse contato, você vai parar o tempo todo. Então, por isso, muitas pessoas falam para mim que eles começam a parar, começam a parar, começam a parar o tempo todo, qualquer coisa. Então, pensando que eu não estou bom nisso, ou está muito difícil, não tenho condições de fazer, sabe, ao invés de ver essa resistência, que se a gente trata isso, nossa, a gente vai para a frente em todas as áreas. É impressionante. E dá muita esperança para nós. Nossa, eu posso, eu tenho condições de conseguir. Então, a gente trata isso através da conscientização, à medida que a pessoa entra em contato com o seu interior, com as suas dificuldades, e com o bem que ela tem também, ela vai conseguir se desenvolver. E aqui eu tenho um trecho do livro do Dr. Kep, a metafísica 1, onde ele coloca o seguinte. É necessária a consciência da perfeição essencial para corrigir os erros. A cura, o desenvolvimento e a recuperação do homem e da civilização admirão pelo processo dialético entre a perfeição essencial e os defeitos que cometem na existência. se não houver contato com o que temos de bom, não será possível também o reconhecimento dos erros por faltar o termo de comparação entre a saúde e a enfermidade. Por isso, muito importante a compreensão da essência do ser humano, que cada um tem um bem, tem autoconfiança, que depois nega com as ideias que vêm na cabeça, podem vir do mundo espiritual, o captador das outras pessoas, mas geralmente quando a gente avança, vai fazer uma coisa boa, depois vem uma contra-reação nossa mesmo contra aquele bem, porque aquele bem vai nos mostrar os nossos defeitos. Eu lembro de uma aluna minha, estava estudando inglês na Millennium, e aí ela resolveu dar um upgrade no estudo dela e se matriculou no curso de pós-graduação em inglês. Aí ela depois contou, quando ela saiu da escola já com as postilinhas dela, contrato dela, ela sentou no carro, entrou em desespero total. Ela falou, meu Deus, o que eu fui fazer? Não vai dar conta, não vou conseguir, não, não, pior coisa que eu fiz na vida. Mas depois ela chegou em casa e ligou para a mãe dela, e a mãe falou, estou tão orgulhosa de você. Vai lá e estuda e se desenvolve. Fantástico. E ela está indo bem no aprendizado dela. Então, nota que é uma questão de consciência, a gente não quer ter essa consciência, a gente foge do contato com nossos problemas de dificuldade. Se a gente tem mais tolerância para isso, o aprendizado vai muito mais rápido. Bonito, não é? uma esperança. Tem esperança. Só que tem um preço a pagar. Trata dos bloqués, da patologia. Um dos aspectos patológicos do ser humano é narcisismo. Richard, como você acha que é uma pessoa narcisista? Por que você está perguntando para mim primeiro? Porque eu tenho essa dificuldade, como todo mundo. Acho que todos têm. Podem colocar aí no chat também. O que vocês acham que é comum é uma pessoa? Narcissismo? Tem que nem essa sala de aula não pode conversar com o aluno, só pelo chat. Depois eles vão nos cursos e lá dá para conversar melhor com vocês. Narcissismo é uma pessoa que pensa sobre ele mesmo. Nossa, nessa coisa, se eu preciso falar, todo mundo vai olhar em mim, eu vou ficar muito vermelho, minhas mãos às vezes estão tremendo, eu estou muito inseguro, tenho muitos problemas no estômago, eu estou sentindo muita coisa, eu não vou fazer o bem, todo mundo vai julgar mim, sabe? Toda a linguagem que o narcisismo usa é sobre ele. Não pensa sobre os outros, não está envolvido com os outros, está pensando sobre os efeitos nele, o que as pessoas vão pensar sobre mim. Então, essa é uma coisa de tratar de muita importância. A gente pensa muito sobre nós e não sobre os outros. O pessoal narcisa nem fala bom dia para os outros, porque nem repara que os outros existem. Eu tenho um amigo que é meio narcisista, ele pensa que todo mundo está, ele avalia, avalia os outros, como eles respondem para ele. Então, se andando na rua e a pessoa diz bom dia para ele, ele diz, ah, essa pessoa está muito bacana, muito bacana, sabe? Se a pessoa não responde, ele diz, nossa, qual o problema dessa pessoa? Ele tem todo o relacionamento sobre como outras pessoas respondem para ele. Se ele responde bem para ele, eles são pessoas bacanas, senão... Você concorda com a opinião dele, porque é só a opinião dele que vale, ele nunca muda de opinião. Não lê um livro, nunca vai numa escola porque não tem nada para aprender, não lê jornal. O Sérgio fala que o narcisista acha que é o centro do universo. O Robson falou que olha para si mesmo. Isabel, o narcisista está focado em si mesmo, exatamente. A questão da vaidade. não repara nos outros, ainda assim é um bloqueio, um tipo de bloqueio sim, um bloqueio dessa coisa essencial que a gente tem, da bondade, beleza, verdade. Se a gente está bloqueando isso de qualquer maneira, esse vai surgir como uma patologia, a gente vai ter uma patologia que forma por causa dessa atitude de resistência. E se ele nunca olha para o exterior, porque o conhecimento vindo dos outros, para os aprendizados lá, se ele não ouve ninguém, não faz contato com nenhum ser humano, ele também não aprende. Pessoa egocêntrica, exatamente, Fernando. Agora, essa é que ele vai apresentar, só que o problema não é tanto nisso. O problema está nas consequências que ele vai ter para a vida dele. Então, vamos estudar das consequências que o narciso tem. Dificuldade extrema de aprender. Em inglês é bem bonito aquela palavra de entender. To understand. Under é ficar embaixo. Não é de estar em cima, lá no alto. Stand, ficar em pé, Digno. Understand. Aí vai entender. ausência com contato com o exterior. Tem muitos delírios no terceiro. E, quando muito exagerado, é o caminho das doenças mentais. Esse esquema que o doutor Kepp preparou. Frieza com vida afetiva. Um ponto muito importante para o aprendizado é o sentimento. e é um dos assuntos que vamos trabalhar muito no nosso curso futuro, como lidar com os bloqueios, onde vocês vão poder se aprofundar nesses assuntos. Tomás está falando uma coisa muito interessante no chat. Uma coisa que dificulta muito o aprendizado é a comunicação. É o narcisista pensar na performance dele. Exatamente. Eu estou pensando sobre minha standing ovation. e não na transmissão do conhecimento. Desculpa. Não na transmissão do conhecimento. Estou pensando sobre o que vai acontecer comigo e não o que eu posso passar para os outros. Tomás é um professor de violão. Estava conversando com ele ontem sobre essas questões que ele também no trabalho dele precisa lidar muito com a questão psicológica do aluno para poder melhor ajudá-lo. E qual que seria a melhor forma de ajudá-lo? de ajudar ele. O aluno. O aluno. Tentar colocar ele dentro da realidade de lidar com os problemas. Saber que esses problemas são totalmente normais e não importa, não significa falta de inteligência, falta de habilidade de aprender. É mais uma resistência de ver as dificuldades. Se a pessoa pode ter mais tolerância com as dificuldades, essa pessoa vai para a frente muito. Você está falando da questão da censura. Tem que ajudar o aluno a diminuir a censura. Censura quer dizer que ele não quer ver a realidade que acontece com ele, com os erros dele. E que isso é totalmente normal ter esses erros. E também as pessoas confundem muito, gente, essa questão de autoestima, autoconfiança. Eles pensam que autoconfiança é um tipo de máscara. Você precisa mostrar que você sabe tudo. Essa é uma coisa da confiança. Mas eu noto que as pessoas em qualquer área do esporte, música, pessoas mais humildes são aqueles que vão para a frente, que aprendem com os outros. Tem essa questão de segurança no que eu estou fazendo, na minha essência, é humildade ao mesmo tempo. Esse dinâmico é muito, muito interessante nas aulas. Como tratar isso, não é? Para não ficar, não ficar, eu sou melhor, eu sou fantástico. A gente pensa que isso é uma coisa da confiança. E confiança não é, é uma coisa, confiança é uma pessoa que coloca por causa do desejo de colocar, nem pensando que está melhor, etc. e essa pessoa está melhor sem perceber. Porque se a pessoa tem autoconfiança, ela aceita que erra, que não sabe, que o outro pode saber mais do que eu, vou aprender com ele. A gente nota isso no esporte, se você está olhando nas fitas, os atletas fazem, olhando nas fitas, nos performance, desempenhos deles, a pessoa com mais confiança consegue olhar no problema e analisar. Ou um vendedor, um vendedor muito bom, ele está muito objetivo sobre resultados, ele dizer coisas assim, nossa, essa venda não fez bem, não. Eu estava muito preocupada com dinheiro nessa venda e não deu certo, então, precisa pensar, prestar atenção nisso. Essa é uma confiança, de ver os problemas, dificuldades. Essa é uma pessoa realmente confiante. E a pessoa que confia no bem, ela também aceita a conscientização. Muito bom. Ela quer ver o erro, porque ela sabe que atrás daquele erro tem um bem. Então, forma de lidar com isso é conscientização. E aqui nesse esquema, nós temos como que opera a consciência. Então, todos esses problemas que nós mencionamos, à medida que o aluno vai lidando com eles, às vezes eles falam que, nossa, que assunto franco e honesto, mas, com medida, eles gostam muito de poder ter um ambiente mais autêntico, mais franco nesse sentido, de lidar com esses problemas que estão em todo lugar da sociedade, mas que ninguém mais está tratando. Então, com consciência, o aluno checa uma tolerância. ela tolera, então ela não sofre tanto mais no aprendizado. Como eu vi os comentários no chat, as pessoas que já passaram por esse processo na escola de línguas milênio, tiveram bons resultados. Porque daí vem a aceitação. Interessante nesse esquema essa questão da projeção. Porque projeção é ver o problema no outro. Então, eu não aprendo por causa da escola. Eu não aprendo por causa do professor. Eu não aprendo por causa da minha infância. Isso é colocar o problema fora e a pessoa se torna vítima. Ou, eu não aprendo por causa do vocabulário, por causa da gramática. Não, o problema está muito mais profundo. Gramática e vocabulário, a gente sempre precisa ter, mas essa não é a razão para não falar. bebês com zero vocabulário não para de tentar de falar. Então, é uma questão muito mais por dentro. E na interiorização, então, a pessoa começa a ver como ela está atrapalhando o aprendizado dela e, assim, ela pode lidar com isso e aprender de fato muito melhor. Isso é função da conscientização. E a pessoa que conscientiza, ela se eleva de nível. Aqui, um outro esquema, Dr. Kepp, graus de conscientização. Então, se a pessoa tem bastante consciência, são gênios e santos. A gente gosta de ver filme e ler sobre gênios e santos e falar, mas como que eles conseguiram uma vida tão incrível, uma realização tão grande? Porque eles aceitaram ver os erros, eles aceitavam ver as resistências e tinham confiança no bem, porque senão a pessoa nem começa. 70% crentes talentos, 50% de consciência a média. Nós todos, creio eu, em parte tem dificuldade de aprender, não aceita, não quer nem lidar com a questão, mas, mesmo assim, vai, parece ir lá na milênio, nas escolas, tenta, pede ajuda. Agora, os neuróticos, e quem somatiza muito, quem fica muito doente fisicamente, é porque resiste muito à consciência. Então, é um sintoma dessa resistência. Muito projetiva, muitas vezes, não é? Culpa todo mundo para problemas delas, neurótica. E, por último, os esquizofrênicos, depressivos, criminosos, ladrões e suicidas. Então, quanto mais complicada a pessoa, menos consciência ela está aceitando. Interessante, não? Alguém disse, como sabemos se somos narcisistas? Chris Maloney falou. Ah, well. Presta atenção no... E a pergunta seguinte dela, interesse, podemos ser e não perceber. Isso mesmo. Isso que é a dificuldade, que a gente não percebe 90% do que a gente é. Mas, essa pergunta, que a pessoa desconfia, bom sinal, bom sinal. aceitar que tem coisas em mim que eu não sei. E se você vai lá, essas coisas que você não sabe sobre você mesmo, aqui é o ouro, aqui. Se você entra nessa área e tenta lidar com isso, tem muito mais... Você vai encontrar muito mais riqueza atrás disso. Muito mais talento, possibilidade, felicidade atrás. Então, isso é uma grande notícia para nós. Atrás desses problemas, a gente tem muita saúde. Aqui, queria também levantar o comentário da Estela, que ela fala que o narcisismo faz parte do desenvolvimento da criança, principalmente das 4 a 6 anos. É muito forte na fase genital das crianças. Aqui fala, e o adulto precisa de um pouco de narcisismo para ter os cuidados básicos de higiene. agora que coisa meio contrária. Porque as pessoas pensam que ser bonito é ser narciso. Não. Ser bonito pode também ser de agradar os outros, pensar nos outros. Vocês não gostam mais das pessoas bonitas, que são fumadas, alegrem a sua vida, do que aqueles que não tomam banho e perturbam o ambiente. Esses pensam que são tão incríveis mas que nem precisam se cuidar nem um pouquinho. Isso mesmo. Então, até o conceito do narcisismo pode ser assim... Expandido, entendido melhor. Sim. Sim. Nota a diferença. A gente pensa que se cuidar é uma coisa de narcisismo. Se cuidar demais, ok, mas normal ter uma boa aparência, tentar falar certo, tentar ajudar os outros, senão é uma coisa de narcisismo, não. Querer ser bonito é de estar de essência do ser humano. Isso mesmo. Claro, depois tem um problema só de máscara, se a pessoa não desenvolve as outras qualidades, é outro problema. Sim. Então, na psicanálise integral, na trilogia analítica, é que mostra que o problema é essa negação, omissão, ou deturpação à consciência. é a rejeição à luz, ao conhecimento do bem, que isso nos chamamos de inveja, e principalmente do mal, não querer ver os erros. Agora, a conscientização disso faz uma abertura para o vasto mundo exterior. Sucesso, melhor relacionamentos, melhor saúde, desenvolvimento profissional, uma paz interna, e até melhor vida econômica. Tudo isso está baseado nessa abertura, essa entrada na consciência das coisas em nossas vidas. Richard, eu acho que a gente pode falar desse assunto horas e horas. nossa senhora. Mas agora eu vou querer apresentar o nosso próximo curso, que é justamente um curso para se aprofundar nesse assunto, entender melhor os aspectos, inclusive para poder passar para os filhos, para os alunos. Eu sei que a Estela, por exemplo, ela é professora, e ela pode aproveitar muito esse conhecimento na sala de aula. Entendendo isso, gente, você vai ter muito mais habilidades com suas profissões também. Imagina, se você tem contato com o público, público externo ou público interno, se você entende muito mais sobre isso, você vai crescer muito em relacionamentos dentro do trabalho e com os clientes e customers também. Porque muito do nosso aprendizado na vida é fora de sala de aula, é em qualquer situação. no contato com o outro. O aluno disse para nós que ele trabalha com a área da saúde, ele está notando, estudando conosco, que relacionamento, habilidade com clientes deles, pacientes deles mesmo, está melhorando muito por causa desse aprendizado, não da língua, os efeitos colaterais, vamos dizer, de estudar com a nossa escola e você tem essa aplicação em todas as áreas da sua vida. Um tipo de pedra dentro da água, você tem essas ondas que estão atingindo muitas áreas da sua vida. então, esse curso vamos começar daqui duas semanas, no dia 13, e que envolve esse curso organizado da forma, que são cinco semanas, é um curso curto, tem aula introdutória, e tem as aulas ao vivo, online, como estamos agora, só que no cogumido, onde os alunos têm possibilidade de conversar, e comentar, e fazer perguntas, tem sido muito bom essa fase online, para as aulas na milênio e na faculdade, e durante a semana, os alunos fazem também estudos de material sobre assunto online, vai ser segunda-feira, das seis e quinze às sete e quinze, início dia 13 de julho, investimento 230, podem fazer suas inscrições pelo site, aqui na descrição tem o site do curso, com as secretárias da Millennium e da faculdade trilógica, e nesses quatro aulas que vamos aprofundar, são temas além do bloqueio no aprendizado, vamos evidentemente aprofundar nesse assunto, entender melhor como que acontece essa conscientização, como que pode fazer isso, depois da segunda aula, acho que o ajunto incrível é nada é conhecido se não for amado, o aprendizado acontece muito mais pelo sentimento do que parte intelectual, você lembra Richard, quando você era criança, se você gostava do professor, você aprendia, sem dúvida, se não gostava, nada feito, então isso é no método do que é de aprendizado, é um ponto fundamental, é de fato uma novidade, eu creio que os professores intuitivamente eles percebem isso na sala de aula, mas assim, ter um método que lida com o sentimento, que antes do conhecimento chegar no intelecto, ele passa pelo sentimento, se você falar não gostei, não vai nunca chegar no intelecto, depende da aceitação do aluno, hoje, na terceira aula tem esse tema que a gente gosta muito de ensinar, nova física, nova física do que? foi aplicado ao aprendizado, aprendizado em processo ressonante energético que é fascinante, aqui tem todo magnetismo, carisma, entusiasmo, tudo isso está dentro dessa área, é uma coisa muito rica para explorar, investigar. E na quarta aula, também vamos lidar dos erros das escolas, porque não são todos os bloqueios a culpa do aluno. Muitas pessoas falam, por exemplo, que tem muita dificuldade de aprender matemática, sabe que a matemática é matéria mais invertida na escola? E pode assim, até inverter a mente do ser humano, motivo pelo qual as crianças muitas vezes rejeitam o estudo de matemática, evidentemente tem as coisas de matemática que são muito úteis, da realidade, de fazer as contas, mas tem coisas que são fora da realidade, por exemplo, menos três bananas. Eu gosto de encontrar. E às vezes a arte, a estética é uma coisa totalmente estranha, uma coisa, sabe, para relaxar um pouco, não tratado como uma coisa certa, coisa necessária, coisa estética, como a pessoa estava falando, a professora estava falando sobre como você veste, como você organiza uma sala, tudo isso tem uma coisa prática na vida, não é uma coisa extraña, não, superficial, secundária, não é. E os alunos que fizeram o curso, eles vão receber um certificado de dez horas da Faculdade Trilógica AQP Pacheco, que é muito útil no seu currículo, no currículo do Lattes. E o que você já começar a estudar já já, na descrição do YouTube tem um link onde você pode baixar o e-book, é um artigo, um artigo que eu já escrevi que fala da interiorização no processo de aprendizado. como essa volta para o nosso interior, onde também tem as qualidades, vai levar o ser humano a um aprendizado maior. Então, você pode baixar esse livrinho, a Annelise fez um trabalho bem bonito, colocando o artigo nesse formato de e-book, agradecendo ela, e quem quiser aproveitar, só baixar lá que eles mandam pelo e-mail para você. Acho que é tudo que podemos falar por hoje, vamos continuar esse assunto, acho que... Eu noto algumas perguntas dentro disso, quer dizer, perguntas, traz para as aulas, a gente vai tratar isso muito mais nas aulas, porque tem muitas coisas, a gente está tocando, como uma pedra na água, tocando os assuntos, mas dentro das aulas a gente vai muito mais profundo para responder para tudo isso que você está perguntando aqui no chat, ok? E talvez também podemos pegar algumas outras perguntas e responder, fazer uns pequenos vídeos para colocar no nosso canal do YouTube. Good idea. E... Ok? So, está pronto? Está rápido? 13 de julho chega muito rápido, então a gente está esperando você na aula, ok? Até lá, e muito obrigada pela sua atenção. Obrigado muito. Tchau, tchau. 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 Tchau.